VIVIER GAMES VIVIER GAMES VIVIER GAMES VIVIER GAMES Fala gurizada, bem vindos ao canal VIVIER GAMES Eu sou o bebê e hoje estamos aí Nossa Cinescrede Vahala Dando continuidade de onde a gente parou Antes de seguir na nossa missão Vou especificar algumas coisas pra vocês que aconteceu Ele estava gravando Pra gente A nova espada Aconteceu alguns problemas Na gravação dela, então não consegui postar Mas nós estamos com ela, vou mostrar pra vocês Essa Aqui é a Scalibur A gente conseguiu Pegar ela, fazendo vários outros tipos De missões diferentes, encontrando todas As tabuletas Pra conseguir ela A gente teve que invadir uma série de cavernas Teve também que matar Três lendários Três Cavaleiros lendários Do jogo Em outro momento vou fazer um vídeo conseguindo ela de novo Mas dando continuidade então Pra gente conseguir uma nova tabuleta Que eu não sei o que vai nos levar Não sei se vai nos levar uma nova arma rara Uma nova armadura E vou mudar continuidade Porque não adianta agora ficar tentando voltar atrás E tentar refazer esses passos Vocês podem ver eu também mudei a capa Agora eu botei a capa dos Cavaleiros Templários Mudei a parte da frente também Tá Mas é só alteração física Não tem nada de alteração de armadura em si Eu mudei Só a aparência Por baixo disso aqui Ela tá usando aquela sempre É a do Lobo E é isso aí Se vocês estão gostando dos vídeos se inscrevam no canal Deixa um like, acione o sininho de notificações aí E compartilha o vídeo com a gurizada e o pessoal de vocês aí Que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Então vamos dar continuidade então Vambora Lá lá embaixo é bem importante pra poder upar nossas armas Ih, aqui também tem Sempre que vocês tiverem oportunidade Quebrem essas rochas Porque ela dá Quebra, tia Ah é? Aqui ela dá Material pra fazer customização nas armas especiais Esses minérios de ferro aqui ajudam muito Não tô achando que eu vou ter que subir de novo a montanha Quer ver se... Só que eu vou ter que continuar com isso Ah é? Ah é? Ah é? Vamos lá na nossa missão então O que? Ah... O que é? O que é? O que é? O que é? É... É... Sabe que eu não vou precisar subir de novo É... Vamos lá... Ah! Para quem não conhece, a espada Excalibur que eu peguei aqui, ela tem algumas vantagens especiais, por exemplo, se eu fizer os ataques de maneira sincronizada de certo, apertando no momento certo, ela solta um raio que cega toda a primeira volta, então isso é uma vantagem absurda, ela cega todos os inimigos que tem por perto, então isso é uma vantagem muito absurda, olha só, isso é interessante E aí E aí Ainda não, cara. Ah, isso é uma vez. Nossa! Vai voando um barco. Não sei pra que, mas coloquei uma chave. Alguma coisa vai servir alguma hora. É, não era ali o... Ih, da cena do Angle. A gente tem um cêndar de uma... Ah, amor. Eu vou ler lá. Vejam-se os flecheiros têm flechas suficientes. 20 para cada homem. Tragam os homens aqui, em formação. Olha, pessoal, Avor chegou. Estamos com você, Avor. Vocês ouviram. Vamos lá. Gidrick. Avor, conseguiu dar umas boas pancadas na Edoin? Consegui. Logo ela vai sentir dor. Excelente. Meus homens estão doidos pra atacar a Fortaleza. Mas seria loucura fazer isso agora. Por quê? Porque Edoin tem armadilhas e defesas demais. Seus espringales nos fatiariam e depois jogariam óleo fervente em cima de nós, como uma tempestade de verão. Mantenha os homens a postos. Vou sozinha ver o que posso fazer pra minar essas defesas. Por todos os meus calos, como você é forte. É forte eu já não sei, né? Vem na roga, Gidrick. Ninguém vai nos deter. Avor, Gidrick e vitória. Vamos lá, então, ver o que acontece. Beleza, Gidrick. Chegamos, então, ao nosso ponto. Ih, já ferrou tudo. Não era pra mim deixar muita atenção, mas fazer o quê, né? Não consigo me conter. Chucos, rapaz! Chucos, rapaz! Chucos, rapaz! Ah, caramba, eles querem disparar essas armas em mim. Cadê, 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 cadê? Os espringales são grandes lançadores de flechas. Vou desarmá-los. Caramba, é muita coisa pra... Ai! Tá doendo. Sabotado. 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 Ah! Não vai escapar! O que é isso? 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 O que é isso?